Oi galera, vocês conhecem a conta digital uso? Essa conta digital uso, ela tem um cartão da bandeira ELO, é internacional, ok? E ela tem algumas particularidades que é bom para muita pessoa, muita gente gosta, precisa de uma conta parecida com essa. Mas no entanto, eu fiz um pequeno vídeo dentro do site do Banco Uso, depois que vocês acabarem de ver esse pequeno vídeo, que eu vou dar uma parada para vocês verem, lógico, e aí eu vou continuar falando, gostaria que vocês ficassem até o final do vídeo, tá? Todo, para que esperasse eu falar o que eu vou falar sobre essa conta digital e o que tem em particular exatamente sobre os meus pensamentos. Vamos dar uma olhada dentro dessa conta? Vamos, fica até o final do vídeo para a gente ver, vamos embora? Galera, é o seguinte, aqui nós estamos dentro do site desse Banco Uso, conforme o seu uso, tá vendo? Ó, seu Bitcoin em um clique. Galera, se por aqui a pouco vocês ouvirem um chiadinho, é da ventoinha do meu notebook, ok? Que está ventilando, nesse caso, o processador, que eu estou gravando na tela do meu computador, ok? Não tem como eu tirar esse chiado, tá galera? Vamos lá, abre essa conta, se eu clicar aqui, abre essa conta, vai levar para o aplicativo da Uso, que eu vou deixar, lógico, o link na descrição, como também vou deixar esse link aqui do Banco Uso para vocês dar uma olhada, tá? Aí, segurança. A Bitgo é a gestora de ativos mais seguros do mundo, especialmente para guardar seus Bitcoins. Ela é nossa parceira que guarda todas as criptomeadas dos clientes uso. A Bitgo. Aí, galera, agora tem um chiadinho, tá vendo? Não tem como tirar esse chiadinho, ok, galera? Agora, é como eu falei, é da ventoinha do meu notebook. Bitcoin para ter reserva, Bitcoin para ter, ah, isso aqui é, não tem como nem ler. Compre e ganhe até 100 reais em Bitcoin. Nesse caso é cashback, ok, galera? Aqui está, é só vocês daqui, ó, tá? São, são algumas explicações aqui, tá? E aí, galera, aqui está escrito, ó, conta e cartão, mas ainda não vou clicar aqui ainda. Vou clicar aqui para a gente ver esse UsoPay. Enquanto eu abro aqui, eu vou ler, ó. O aplicativo para cuidar de todas as suas moedas. A UsoPay foi a primeira fintech de pagamentos a unir o mercado financeiro tradicional com as criptomoedas e os programas de ponto em um único aplicativo de conta digital, ok? Então, está aqui, ó, é elo, tá? A bandeira é elo, mas ele não é rosinha assim, tá? É elo, ele é um verdão. Nós vamos ver. Nossa missão aqui tem quase um pouco mais de 48 milhões de transações em Bitcoin, tá? É, uso do seu jeito, para todos. Liberdade para escolher e usar sua moeda de preferência. No mundo todo, depósitos, pagamentos e segurança combinados na palma da sua mão. Aqui você é livre para ser do seu jeito. Ouvir e valorizar sua opinião está em nosso DNA, para merecer a sua confiança como cliente. Tá, e aí, galera, de novo, várias coisas aqui. E aí, vamos clicar aqui, então, no conta e cartão. Tá, vamos lá. É fácil de fazer, simples de usar. Tá, tá aqui, ok, ó. Cartão verdão, tá bom? Com conta múltimoeda, é liberdade para escolher reais, bitcoins ou pontos. E realizar compras a qualquer momento por meio do cartão e do aplicativo. Pontos, que nem fica pontos e liveiro, tá? E é da bandeira elo. Quase não dá para ver aqui, galera, mas é da bandeira elo. Tá aqui, ó. Uso pay elo, tá? Aqui, ó, elo. Elo aqui, bem cinzinho aqui, ó. Bem, na verdade, prateado aqui. Praticidade e segurança, na hora de pagar, tá? E aqui, galera, vamos lá, tá? Além de ser um cartão internacional, cheio de vantagens, o cartão uso oferece um programa de cashback vantajoso para todos os nossos users. Você acumula pontos, live-lo, nas compras realizadas durante o mês. Mas, para utilizar como e quando quiser. Então, galera, olha só. Liveiro, tá? Pontos, live-lo, nas compras realizadas durante o mês. Para utilizar como e quando quiser, tá? Então, aqui, ó. Super TED, transferência e trânsito da uso disponível 24 horas. A solução ideal para a sua liberdade financeira. Tá aqui, ó. Boleto. Compra e venda. Saque de Bitcoin, depósito com Bitcoin, agente e pague suas contas, uso transfer, saque de dinheiro, cartão físico e virtual, PIX, recargo celular, tem tudo aqui, tá tudo aqui. Conta multimoeda, praticidade, rapidez, descomplicado, segurança, global, grátis, totalmente grátis. Agora, vamos lá, perguntas e respostas. Então, o cartão de uso, o cartão uso é crédito ou débito? Então, é só clicar aqui, você vai ver. O uso tem alguma tarifa. Eu preciso solicitar meu cartão físico após a abertura da conta? Quanto tempo leva para receber meu cartão físico? Então, galera, isso aqui. Perguntas e respostas. E aí, galera, vocês viram? Então, eu queria falar o seguinte. É essa Bitcoin, que é a criptomoeda. Não tenho, esse é o primeiro vídeo que eu faço no meu canal sobre criptomoeda, sobre esse tal de Bitcoin e tem outros, tem muito mais outras criptomoedas, exatamente por o seguinte, galera. Eu não gostar, tá, de incentivar para coisas erradas. Porque dizem que o YouTube, ele é um influenciador, né? Ele influencia as pessoas. Então, nesse caso, o que eu tenho medo? A moeda, essas moedas, criptomoedas, elas não são regulamentadas por nenhum governo. Nenhum governo. Então, é moedas, é dinheiro que fica boiando lá, que poderá se perder, poderá se acabar, poderá se distinguir, enfim, e a pessoa levar prejuízo. Então, por isso que eu não tenho vídeo no meu canal falando sobre criptomoedas. Vocês podem encontrar, podem olhar os mais de 500 vídeos, vocês não vão encontrar nenhum vídeo falando sobre criptomoedas, exatamente por eu não exercer como influenciador em cima de vocês e você está perdendo dinheiro e aí vim, então, ter problema para mim. Porque, ah, o senhor falou para a gente abrir uma conta em criptomoedas, faz isso, só que não deu certo, perdi tanto dinheiro. Então, é por isso que eu não tenho nenhum vídeo sobre criptomoedas no meu canal, ok? Portanto, tem essa conta de tal uso. Se você gosta, se você usa criptomoedas, basta você, então, estar baixando esse banco, o aplicativo desse banco, abrindo uma conta e aí eles vão te enviar para você conforme você viu um cartão da bandeira Elon totalmente gratuito para você, então, fazer transações com esse bitcoin, tá? Nesse caso, com essa criptomoeda. Galera, é o seguinte, tá? Só que, lembrando que eu não estou incentivando ninguém, isso vai ficar registrado que não estou incentivando. Apenas é o único vídeo que eu fiz, que eu tive que fazer esse vídeo, porque eu falo de tudo quanto é conta digital, tudo quanto é banco, eu tive que fazer para falar para vocês o seguinte, que eu não incentivo ninguém a usar bitcoin, tá? nenhum tipo, nenhum tipo de criptomoeda, porque poderá ter perda, poderá ter perda. Então, assim, o meu dinheiro, a minha grana que eu tenho, a pouquinha grana que eu tenho, eu coloco investido em, por exemplo, CDB, ok? que é muito mais lucro, não dá mais rentável, não vem mais lucro, mais compensação, ele é muito mais seguro, porque ele é garantido pelo FGC. E se eu tiver que ganhar bastante dinheiro, muito mesmo, eu prefiro comprar ações, aí eu compro ações da Petrobras, da Eletrobras, enfim, ações dessas empresas grandonas do Banco do Brasil, Caixa Econômica, prefiro comprar, então, as ações do que estar jogando o meu dinheiro em uma moeda que fica a ver navios, tá? Fica boiando no ar e não sabe quem é o governo, não tem nenhuma governabilidade, ok, galera? Então, espero ter ajudado vocês aí, fica aí, então, esse vídeo, é o primeiro vídeo que eu falo de criptomoeda, mas não incentivo vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e...